Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu quero mostrar um projeto que eu estou fazendo um estudo de viabilidade para o cliente. Mas Grazi, o que é o estudo de viabilidade? É o seguinte, eu vou contar a história deste projeto, deste cliente em específico, para vocês entenderem o que é estudo de viabilidade. Esse cliente, ele tem um terreno e ele gostaria de fazer várias casas, é um terreno no litoral e ele quer fazer várias, não são casas, são kitnets, são estúdios, né? E esses estúdios, eles serão para aluguel, então, de temporada, só no verão, porque é no litoral de Santa Catarina. O que acontece? Esse cliente, ele está construindo com um investimento, os terrenos não são baratos, ou seja, quanto mais unidades ele conseguir fazer dentro do terreno, mais esse terreno vai se diluir nas unidades, melhor vai ser o retorno que ele vai ter sobre esse investimento que ele já fez no terreno. Deu para entender? Bom, se alguém não entendeu, deixa aqui nos comentários que eu vou explicar melhor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar na prefeitura quais são as áreas máximas de construção, quantas unidades no máximo a prefeitura vai exigir, e aí eu fiz isso, e lendo as leis municipais, mas eu descobri também que a prefeitura exige, tem uma exigência de número de vagas dentro do terreno. Ou seja, eu tenho que pensar além do número de estúdios, né? Que são quartos, quase como se fossem flats de hotel, em que a gente tem o quarto junto com uma cozinha pequena, uma copa, mais o banheiro, claro. Então, eu tenho que pensar nos estúdios, eu tenho que pensar no número de vacas que vai ter que entrar dentro desse projeto, no terreno, e eu tenho que pensar também, isso é exigência do plano do Código de Obras. Eu tenho que pensar na área de, como é que eles chamaram, área de recriação. Esta área de recriação, segundo a legislação municipal, é de 10 metros quadrados por uma unidade. Ou seja, se eu tiver 5 estúdios, eu tenho que ter uma área de recriação, que eu vou chamar no projeto, eu vou chamar de área de churrasqueira ou salão de festas, eu tenho que ter uma área de 50 metros quadrados. Se eu tiver 10 unidades, eu vou ter que ter uma área de recriação de 100 metros quadrados. Então, esse estudo de viabilidade, o que que é? Eu faço toda a leitura dessa legislação, toda a verificação de todas essas demandas da prefeitura, para fazer uma proposta para o cliente, dizendo, olha, isso daqui não é um projeto completo, óbvio, é um projeto, é um estudo de viabilidade, para a gente poder dizer o que que é viável dentro do terreno, o que que é permitido aprovar, o que certamente vai aprovar lá na prefeitura, e que seja interessante para o investidor. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu iniciei, claro que isso foi depois de pegar todas essas informações legais, né? Como é que eu iniciei um estudo que eu estou chamando de estudo de módulos, então eu criei um módulo de um estúdio com o básico que o cliente me pediu, que foi esse quarto com uma cozinha pequena e o banheiro. Então eu criei um módulo e esse módulo, de forma que esse módulo possa se repetir diversas vezes, para fazer a distribuição disso, desses módulos dentro do terreno, para a gente ter uma ideia inicial de quantos vai caber nesse terreno que mede 15 metros de largura por 29 de comprimento. Vamos dar uma olhadinha. Então vocês estão vendo que eu fiz a mão mesmo, um croquis, em que eu coloco todos os espaços ali, a cama, um sofá para o casal, tem uma mesa que é uma copa que serve para refeições, e mais a cozinha pequena com o básico, que é a geladeira, a pia e o fogão. Na lateral desse módulo, eu criei um, vou chamar de submódulo, que são de dois banheiros. Então um desses banheiros vai servir para esse módulo que está desenhado, e o outro banheiro vai servir para o módulo vizinho. Deu para entender a ideia? Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou montar isso no terreno. Então com aquelas medidas que eu defini naquela plantinha, naquele croquis que eu fiz à mão, eu desenhei retângulos, que eu vou chamar de módulos. Aqui tem o estúdio 1, que é o volume do estúdio 1, com o seu banheiro. Aqui o banheiro 2, o estúdio 2 e assim por diante. Então eu fui repetindo os módulos. Lembra que eu mostrei lá na planta que eu faria esse submódulo aqui de banheiros? Um banheiro serve para este estúdio e o outro banheiro serve para este estúdio do ladinho. Aí veio o estúdio 3, estúdio 4 e estúdio 5. O estúdio 5, como ele não vai ter um outro colega, porque aqui já é um muro de divisa de fundos do terreno. Então ele vai ficar com uma área sobressalente aqui, que pode ser usada como pátio, né? Então na distribuição do terreno, eu montei desta maneira aqui. Aqui esse lado é a rua, aqui para o lado esquerdo. Então eu vou ter vagas aqui, aproveitando o recuo de jardim, porque lá neste município eu posso usar o recuo de jardim como vaga. Tem alguns municípios que não permitem o uso do recuo. Recuo de jardim, para quem não sabe, é aquele recuo que a gente tem que deixar obrigatoriamente, que geralmente são 4 metros que a gente perde aqui na frente do terreno. Então eu vou deixar as vagas aqui na frente do terreno e estou distribuindo. Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma circulação, que são os acessos. Como é que eu estou pensando de fazer isso? Aqui eu tenho como se fosse um avarandado e eu vou ter os acessos aqui. Então aqui seria a cozinha, aquele sofazinho, aqui a cama e o pátio no fundo, com acesso para o banheiro. Aqui eu já estou pensando em uma escada em que eu poderia fazer o segundo pavimento e aí eu teria um total de 10 estúdios. Aí tu vai me dizer, ah, mas só tem 5 vagas. Lá nesta prefeitura eu não preciso ter, para esse tipo de projeto, que seria uma espécie de hotelaria, porque eu não preciso ter uma vaga para cada unidade, como são unidades pequenas, né? Eu posso ter menos vagas, então eu posso ter uma vaga para cada 3 unidades. Então se eu tiver 10 estúdios, aqui eu vou ter uma vaga para cada 2 unidades e eu estou atendendo o requisito da prefeitura, certo? O projeto ficou definido, dá para partir para a planta baixa a partir disso? Dá e devo. E é o que eu vou fazer, mas eu vou fazer isso no próximo vídeo, porque eu acho que esse daqui já está um pouquinho longo e eu quero mostrar para vocês bastante desse método de como é que a gente faz esse estudo inicial do projeto e vocês vão ver que ele é um bate e volta. Eu vou começar a fazer a planta baixa e certamente eu vou ter que voltar nesse estudo de módulos aqui, tá? Então se inscreve no canal, deixa um curtir aqui nesse vídeo para não perder o próximo que é a continuação desse. Certo? Um abração, até mais!